Gente, o papo de Dani com hoje é com essa mulher maravilhosa que, olha, eu vou te falar uma coisa, mas eu vou te confessar, sabe que eu adoro você. Eu também te adoro. Quando a produção falou assim, vamos fazer o papo, Anja, eu falei, pra ontem, pra agora, porque eu te acho assim, sabe uma pessoa boa, iluminada? É você, Anja. Mas você também fica pra trás, né? De verdade, de verdade, eu gosto de graça, de graça. Eu também te gosto de graça. Dá um beijo, então. Não sei daqui não, mas... Não, mas é verdade. Eu adoro você, acho você um ser humano, não sei. Não sei te explicar, mas sempre gostei de você. Eu sinto isso em você também. Então, assim, tô com prazer hoje de fazer uma entrevista. Eu quero perguntar várias coisas, quero saber várias coisas da sua vida. Pode perguntar, vai ser muito prazer. Conhecer um pouquinho melhor da sua história, quem tá em casa também vai ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho a Ângela Bismarck. E eu já quero começar falando da sua infância, porque vocês são de seis irmãos, assim, total? Pois é, eu sou filha, segunda filha mais velha, né? De seis irmãos, somos sete, éramos sete. Eu era a segunda mais velha que ajudei cuidando dos meus irmãos. Então, eu, por exemplo, eu fui muito sacrificada, porque eu sempre quis ter uma roupinha pra sair, um sapato, nunca consegui. Sempre foi vaidosa? Sempre desde menina. Então, quando eu era convidada pra ir às festas, eu não tinha um sapato, uma roupa. Eu tinha que ir com a roupa do colégio. Aos nove anos, você teve uma acidência, você ficou quase paralítica? Sério? Como assim? Foi um dos primeiros livramentos que eu tive na minha vida, né? Você tinha nove anos de idade? Aos nove anos... Como que foi isso? O meu irmão mais velho pediu pra me segurar uma pipa. Angela, segura essa pipa pra mim. E no dia tava chovendo. Eu trepei em cima de uma mesa de madeira e tava chovendo. E a casa tava em obra. E tinha um latão enferrujado no meio, debaixo da mesa. E eu não vi, era criança. Pra quê? Eu trepei, quando eu trepei, escorreguei em cima do latão. Você bateu aqui, não foi? Que você bateu aqui, não bateu? Não, eu bati com as costas. O último mocinho quase que pegou o corte. Se pegasse no último mocinho, eu tava na cadeira de rodas. E é todo o meu sonho, né? De ser modelo, aquela coisa toda. De onde que surgiu essa vontade de ser modelo? Eu não sei, eu falo pra Wagner. Você viu? Você tinha alguma referência assim? Não, não tinha. Alguma da sua família? Ou na TV? Não, não. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Maior e porcamente a televisão preta e branca, né? Aham, sim, sim. Então, quer dizer, eu não tinha referência nenhuma. Você pediu um curso pro seu pai de manequim, como que foi? Pois é, pois é, né? Ele não era rígido assim? Porque eu fiquei, sabe, muito rígido. Era uma coisa, era uma coisa. E eu, ele queria que a gente estudasse e eu querendo seguir o curso de modelo, manequim, sabe? Aí, eu cheguei com essa história em casa. Pai, eu quero fazer esse curso, né? Aí, meu pai, com muito esforço, eu não sei nem porquê, ele fez essa vontade, me colocou no curso, eu e minha irmã. E no dia da formatura, ele não sabia... Ele desfilava de biquíni, tô sabendo desse papão. E aí? Pois é, que aí tem tudo aquele glamour, né? Tava lá os pais, os alunos, tudo assentado. Todo mundo lá, assentado. E eu não sabia que ele ia, não. Ele não avisou que ia. Ah, ele não avisou que ia? É, ele apareceu lá de uma hora pra outra. E tudo ensaiado, porque tinha ensaios, né? Coreografia. E eu entrei de biquíni. Ai, meu Deus, não foi a hora da nada. Aí, começou o desfile, começou a coreografia. Aí, entrou dois rapazes, eu e no meio. Aí, chegou no final, os rapazes me colocaram no colo, eu de biquíni. Sabe o que ele achou? Que os rapazes estavam passando a mão no meu bumbum. Pra quê? E quando ele viu aquilo, Dani, ele me tirou da passarela. Jura que ele fazia um bafão desse? Me arrapou da passarela, eu passei uma vergonha, todo mundo vendo aquilo. Entendeu? Eu fiquei três dias dentro do quarto, trancada, não queria falar nem ouvir ninguém. Mas isso não bloqueou você, porque aí você, mesmo que ele proibiu aquela coisa... Eu continuei. E aí você começou a trabalhar como modelo? Isso. Eu trabalhei como modelo, eu dei aula, dei curso de modelo e manequim. E assim foi começando minha vida no meio. Aí comecei a me envolver com as coisas do carnaval. E aí foi quando você começou a fazer... Aí eu fiz... Mas por que você fez a cirurgia? Você abamentou bastante? É, mas ali eu tava precisando ganhar dinheiro, o que eu fiz? Eu fui fazer o curso de instrumentação cirúrgica que eu queria instrumentar pra cirurgião plástica, olha. Mas essa primeira cirurgia que você fez dos seios, aí você descobriu essa médica e você vai fazer com ela. Pois é. E essa parece que não deu certo, essa cirurgia. Foi aí que eu comecei... Foi minha primeira plástica, foi com essa doutora. Eu peguei uma infecção de cocô de rato. Meu Deus! Os instrumentos... Engraçado, olha só como é que são as coisas. Eu fazia curso de instrumentação cirúrgica e eu fui contaminada pelos instrumentos cirúrgicos. Porque não tinham sido bem... Esterilizadas. Ali eu peguei uma infecção que durou três meses. Ela tentando reverter, eu tomando remédio. Fez duas, três vezes cirurgia, limpava a loja, tirava a prótese. Eu sofri muito. Você ficou com sequelas? Não, não fiquei, mas aí que veio o meu segundo casamento. Eu conheci o Oxi através desse problema. Tava com a autoestima lá embaixo. Aí você chegou lá pra fazer a consulta, ele já te olhou, já se cantou pela Angela. Ele não falou no primeiro dia, mas ele falou pra mim, eu vou te fazer a mulher mais bonita do Rio de Janeiro. Eu fiquei três anos com ele quando aconteceu aquilo tudo, né? Você sabe a história. Menina do céu, você sabe que eu acompanhei na época? Eu falei, gente, acho que foi ali no momento que eu passei a te conhecer, sabe? E eu via você uma mulher sofrida, uma mulher justiçada. Muita coisa. Eu falei, gente, essa mulher não tem culpa. Eu olhava assim, e aí você era muito criticada, né? E aí, né, falando que... E de uma certa maneira, tinha uma certa ingenuidade, né? As pessoas se aproximavam de mim, eu acreditava. Eu tinha uma certa ingenuidade porque eu vim do subúrbio do Rio, uma menina típica, criada no subúrbio do Rio. Eu não tinha essas... Quando eu fui morar em Copacabana, eu senti uma diferença, porque eu achava as mulheres muito mais coladas lá. E você lembra desse dia? E esse dia, como que foi? Você estava em casa, aconteceu essa tragédia toda. Como que foi? Você lembra? Pois é, olha só. Ele me levou pra morar na casa dele. Eram cinco andares a casa. Cinco andares. Quanto tempo você já estava morando com ele já? Tinha três andavador. Já tinha três anos. Três anos que estavam juntos já. Era um homem assim, que ele me enchia de joias. Eu tinha... Você quer saber? Eu fui uma mulher que eu conheci do rubi, diamante, pérolas, tudo. Ele me dava tudo. Eu tinha tudo isso. Eu não fui viver com ele porque ele poderia me dar uma... Porque as pessoas na época pensaram isso, né? Que era um interesse financeiro. Que era um certo interesse. Eu nunca vivi com um homem nenhum por interesse. Você viver três anos com uma pessoa por interesse, eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Então, eu fui julgada por isso. Mulher interesseira, queria dar o golpe do baú, estava no dinheiro dele, da posição dele, na casa dele. Eu saí sem nada de lá, tá? Eu nunca recebi nada. As joias ficaram tudo com a família. Sério? Tudo, tudo, Angela? Eu voltei para o subúrbio do Rio, para a casa da minha mãe, sem nada, Dani. Sem nada. E você lembra no dia do episódio, Angela, que aconteceu? Claro, eu estava em casa. Você estava em casa com ele? Estava me preparando para um grande evento que ia ter na segunda-feira, né? Que era um evento de escola de samba. Eu estava com a minha roupa toda, sabe? Sendo preparada para ir. Por esse evento. E quando aconteceu tudo, dentro da minha casa... Você lembra que horário que era? Foi de manhã cedo. Foi de manhã. Você tinha acordado? Tinha acabado de acordar? Nós tínhamos acabado de acordar. Ele desceu com os cachorrinhos e abriu a porta da cozinha para levar os cachorrinhos para fazer xixi. Quando se deparou com a bandidagem dentro do quintal. Mas você começou a ouvir gritos? Não, foi um bombardeio, foi um tiroteio dentro de casa. Quando eu escutei daquilo, eu não entendi. Eu olhei na janela, não vi nada. Aí você já trancou a porta do quarto? Aí eu esperei um pouco. Aí como ele não via, eu desci, fui até a cozinha, dei uma olhada e não saí. Eu vi a chave pendurada e não saí. Aí eu voltei correndo para o quarto e me tranquei. Aí comecei a ligar para a irmã dele. Aí a irmã dele ligou para a polícia. Ligou para a polícia? É, foi essas coisas que as pessoas ficaram duvidando. Por que ele não ligou primeiro para a polícia? Isso é uma hora do desespero. Do desespero, né? Imagina. E aí você desceu depois de novo? Não, eu só desci. Quando a polícia bateu na porta, eu abri. E aí você viu ele caído lá no chão? Não fui ver não, Dani. Eu não saí de casa, eu não fui ver. Eu não tenho essa imagem. Você não tem essa imagem? Não tenho, não tenho. Caramba, e aí depois descobriram que foi o caseiro que tinha... Sorte, Dani, que a minha sorte... Eu acho que não é sorte, é um livramento. Eu acho que ali Deus estava me livrando outra vez, né? Porque ele só tinha dado a chave do portão. Porque se ele tivesse dado da casa, eles tinham invadido a casa. Aí iam pegar a gente dormindo. Aí não tinha jeito, entendeu? Caramba. O que aconteceu é que... Mas eles entraram para matar o Oxxo mesmo? Ou não, eles queriam entrar... Ou só para roubar? Para fazer bonde. Bonde, o que é isso? Bonde, na época lá, eles vão com uma Kombi, leva toda a tua casa. Porque na época, o Oxxo tinha três cofres dentro de casa. E ele me dizia que estavam mexendo no cofre. Entendeu? Ah, alguém estava querendo... Era o caseiro que estava mexendo nos cofres. Mas quer dizer, eles disseram que ele foi para a Rocinha e vendeu tudo lá. Ó, eu vivo lá, trabalho na casa do doutor Oxxo, lá tem a Anja, aí tem cofre de tudo, vendeu tudo. Aí os caras foram lá pensando em roubar. Agora sabe lá o que ia acontecer, né? Assim, ia matar eu e ele, aí só Deus sabe. Caramba, que tragédia. É um livramento. Você deve ter ficado com muita depressão, né, Angela? Não, não tive depressão. Eu fiquei muito triste. Eu acho que não respeitaram a minha fase, entendeu? Da perda. Eu sofri muito com a perda de Oxxo. Não, porque você foi no velório e parece que na hora que você voltou para ir para casa... Já tem mais essa, voltei... A fechadura estava... Era outra fechadura. Pois é, eu voltei de São Paulo porque, na verdade, ela é paulista, então foi enterrada aqui. Então eu vim para o enterro aqui. Aí quando eu voltei para o Rio, para a casa, o portão estava fechado. Me trancaram na rua, sem roupa, sem sapato, nem nada. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que voltaram aqui e arrombaram a casa e... Aí fui na delegacia da parte, olha, eu não estou conseguindo entrar em casa, não sei o que aconteceu. Aí voltei na delegacia lá na barra mesmo e fui da parte que eu não estava conseguindo entrar em casa. Eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu vim saber que a irmã trancou a casa toda e eu não podia entrar. Com as minhas coisas todas. Caramba! Mas já começou... Já começou a briga ali. E ela, tipo, essa que você ligou para ela, essa irmã que você ligou... Isso, para a mesma irmã que eu liguei. Que você ligou que você estava com medo, que tinha acontecido tudo isso. Essa que já meio que achou que você tivesse matado ele, assassinado ele. Eu acho que ela nem acha isso. Eu tenho certeza, a família nunca achou. Eu acho que ali houve a briga pela herança. É pelo dinheiro, pela casa, por tudo. Eles não acham que eu fiz isso. Claro que eles não sabem que eu fiz isso. Eu nunca faria isso. Eles sabem disso. O tanto é que foi pego agora, foi o caseiro. Eles sabem disso. O negócio ali era o dinheiro. O caseiro ele confessou depois? Claro, está preso até hoje. Até hoje está preso? Ele confessou, está preso. Então, essa maldade... E você não sentiu justiçada? Porque você podia abrir até um processo contra a família de ser justiçada. Mas eu não abri processo contra a mídia, nem contra a família, contra ninguém. Eu entreguei nas mãos de Deus. Sério, Rio? E perdoei. E você deixou todas as suas coisas lá? E perdoei. Você perdoou? Recomecei tudo, Dani. Recomecei como eu saí daquele dia do subúrbio da casa da minha mãe e fui ser o que eu sou, Angela Bismarck. Entendeu? Eu lembro que eu acompanhei o caso, a mídia, todo mundo. E teve até um caso, parece que aconteceu com você, que você estava no banheiro, né? E aí você foi no banheiro, você estava em um evento, não foi? É. Como que foi esse dia? Eu passei por muito essa coisa assim. Constrangimento, assim, né? Muita coisa assim, muito triste. Eu estava num evento dentro, e eu já tinha conhecido o Wagner. Eu já estava com o Wagner num evento dentro do Canecão. Inclusive, até eu ia subir no palco, que eu acho que era a rainha de alguma bateria, de alguma escola de samba. Aí fui no banheiro, e lá estavam umas mulheres no banheiro comentando sobre mim, mas elas não sabiam que eu estava dentro do vaso. E elas estavam comentando, eu estava ouvindo. Vocês viram aquela Angela Bismarck, que mandou matar o marido? Menina, quando eu ouvi aquilo, meu sermante caiu. Você caiu as frantas, você começou a chorar? Ah, eu fiquei... Você ficou muito mal. Não, eu fiquei arrasada. Eu falei assim, meu Deus, como é que as pessoas julgam sem saber da história? Não pode fazer isso, gente. Não pode. Você não conhece a história. Ouviu falar da mídia? Muita coisa sai na mídia que não é verdade. Que coisa, Angela. E assim, a mídia, as pessoas que te acusaram, vieram pedir desculpa? Depois, alguma pessoa, por exemplo, sei lá, você encontrou alguém na padaria de chegar assim, Angela, eu pensava isso sobre você, me perdoa. Sabe? Eu achava que você tivesse matado o marido. Teve vários, mas uma pessoa que marcou muito, que hoje não está entre nós, já se foi, foi o Marcelo Rezende. Nossa, ele me acusou muito. Você não tem noção do que eu passei. Minha mãe quase tendo um infarto em casa, quando eu vi aquilo na televisão. Você não tem noção, Dani, do que eu passei. Eu imagino, Angela. Você não tem noção, minha família passou. Imagina, você entrar no seu nome lá no Google, estar como uma acusada. Você andar na rua as pessoas, sabe? Te olhando. Isso assim, eu não quero pra ninguém. Por isso que eu não julgo ninguém. Porque eu sei o que é isso, é ser julgada. Eu sei. E você foi muito julgada, hein, Angela? Muita coisa. Foi muito julgada por sair no ano do Carnaval, por muita coisa. E teve um episódio do Carnaval, que você estava pintada com a bandeira do Brasil. Como é que foi isso? Foi um episódio, deu até a polícia, né? Foi um episódio e sou outra polêmica. Na verdade, eu fui uma mulher com várias polêmicas na minha vida, né? Se você for abrir na internet, eu tenho mais polêmicas do que namoros. Tem, verdade. Não, é muita polêmica. Uma das primeiras foi essa, né? Eu quase fui presa com a bandeira pintada, com a bandeira do Brasil no corpo. Isso foi uma escolha da escola que pediu pra você pintar? É. E aí você estava lá pra poder, né? Isso foi o delegado que saiu na avenida, dizendo que ia me prender, que isso era falta de respeito com a bandeira do Brasil e queria me prender. E, sabe, eu estava nua, nua, e não estava nua, Dani. Eu estava com um tapa-sexo. Aham. Não? Porque se eu estivesse nua, a escola perdia pontos. Mas eu estava com um tapa-sexo, com adesivo cirúrgico, colada ali, tampada, bonitinho. Tanto que a liga fotografou, eu estava composta, não estava nua. E como você conheceu o Wagner? É uma história, né? Também foi fazer uma consulta? Não. Não? Não. Foi diferente? Eu estava num baile do Copacabana Palace, que eu participava dos concursos, né? Eu participava dos concursos de fantasias, e ele estava lá como jurado. Ah, ele estava como jurado? E ele votou em você? Não? Eu acho que sim, né? Tem dúvida? Votou? Então votou. Então tá certo. Aí, ali... Eu estava naquela correria tanto que eu estava dando show pelo Brasil inteiro, né? Estava dando show, fazendo eventos, eu estava me erguendo ali, estava começando a conquistar tudo. Uma nova história. Uma nova história. Quando ele entrou na minha vida, eu dei meu cartão a ele, e ele me ligou. Pra jantar e você levou vela, né? Que eu estou sabendo. Aí eu levei meu irmão com vela. E aí? Porque eu não conhecia mais. Deve ter dado uma broxada no homem, né? Três meses esperando pra sair com a mulher, e quando liga... Eu pensei, eu pensei, eu pensei assim. Carne pra churrasco? Não conheço ele, vou lá sozinha. Vou com meu irmão. E você não avisou ele que você ia com seu irmão? Não. Só na hora que ele chegou? Ai, meu Deus. Aí meu irmão me levou, mas eles bateram uma papo, ficaram amigos. O que o Wagner fez e o que o Ox fez? Fala. O Wagner fez. Quanta cirurgia você já fez, Angela? Outra coisa também que é muito mentirosa na mídia, né? Que eu fiz mais de 42 plásticas. Mais de 42? Eu tinha visto 20 e pouco. Quantas? Eu já estava em casa uma vez, né? E várias emissoras passando. Numa saia 30 cirurgias. Aí mudava pra outra, 40. Então, Angela, você está com a oportunidade de esclarecer a verdadeira história. Quantas plásticas a Angela Bismarck fez? Vamos contar, vai. Seios foram prontas. Vamos lá. Vamos primeiro esclarecer. Primeiro você fez uma que não deu certo. Já conta com uma, né? Tá, peraí. Vamos esclarecer. Procedimento é diferente de cirurgia plástica, tá? Eu fiz pálpebras com Wagner. Isso é cirurgia. Inferior. Aí você conta. Inferior e superior. Aham. Né? Prótese quantas vezes você trocou? A prótese eu troquei umas quatro vezes. Marronja, por que eu estou contando? É porque, olha só. Primeiro aquela que deu problema, né? Sim. Aí depois... Você fez com óptese. É. Aí com Wagner eu troquei umas duas vezes. Né? Duas vezes. E pretendo trocar que eu quero diminuir. Agora tudo é menos. Mas então, vamos lá. Vai. Quatro nos seios. Pálpebra. Pálpebra. Furinho de queixo. Furinho de queixo. Eu fiz a reconstituição do ímã. Sim, que foi o Wagner, né? Foi. Com casamento. A gente vai falar disso. Vai. Que mais? Fiz algumas lipos. Quantas lipos? Ai. O nariz, oito. O nariz, oito. O nariz, oito. Oito. O lipo, quantas lipos? O lipo devo ter feito umas três. Um, dois, três. É liposcultura. Doze. 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 Liposcultura. Não, então foi treze. Não, treze. É, mais ou menos isso. Treze. É que liposcultura... Fez um negócio para ficar chinês e japonesia. Mas aí é procedimento estético. Não foi cirurgia? Porque foi com fio. Ah, tá. Depois tirou. Ele botou o fio aqui e puxou. É. Procedimento estético. Que loucura. Mas e do ímã? Como que foi essa... Aí do ímã foi uma ideia assim minha, né? Que eu queria presentear o meu marido reconstituindo o ímã. Porque eu não casei virgem, né? Com ele. Sim, mas você tinha o sonho de casar virgem. É, eu queria dar esse presente de casamento. Mas como que reconstitui um ímã? Porque depois que vai, vai, né amiga? Como que faz? É só quando a mulher tem filho natural que leva o ímã em todo, né? Qual foi a diferença da primeira vez e da segunda vez virgem? Aí você vai ter que perguntar pra ele, né? Que aí a diferença é pra ele, né? Não, pra você. Não, pra você. Pra você. Doeu mais, doeu menos ou foi igual? Eu fui bom. Eu fui bom. Tipo, teve sangramento essa sua? Porque às vezes quando tem... Tem, tem, tem. É interessante, né? E aí você sentiu como se fosse a primeira vez? Foi uma coisa minha, cabeça minha, assim, de querer presenteá-lo por amor. Entendeu? Uma coisa assim, mais romântica, né? Gente. É, bem romântica, né? Você faria de novo? Não. Não faria? Não faria nada. Não. Não faria? Não. Tem certas coisas hoje na minha vida que eu não faço mais. Você tem alguma coisa que você se arrepende? Sim. De cirurgia ou de alguma coisa que você, sei lá, pôs? De cirurgia por ter aumentado muito minha mama. Aham. Acho que eu não precisava. E também não precisava ter feito tanta coisa do jeito que eu fiz. Tudo besteira. Eu era muito extravagante no meu vestir, na minha maquiagem, tudo, tudo. E hoje eu não quero. Não porque a cobrança não, é porque eu não me sinto bem. Eu sou, assim, muito tocada, assim, não me olho, não... Ô, Angela, aí você foi pra fazenda, né? Você participou lá, né? E como que foi ficar confinada num reality que você tava casada, na época, com seu marido? E você tá lá, imagina, não ter notícias, não poder estar com a sua família. Assim, foi difícil pra você? E teve até um caso, né, também, da sua irmã, né, que faleceu. Outro caso. Gente, que tragédia que foi com ela, né, menina? Outra coisa, eu desejava muito fazer a fazenda, eu queria fazer. Eu fui porque eu quis, minha irmã deu força, ela me ajudou a arrumar as malas. Meu marido também deu força. Sim, mas, então, antes de você entrar, você tinha acabado de perder a sua mãe também, já tem isso, já, né? Você perdeu a sua mãe, só mais faleceu do quê? Nós estamos conversando aqui, mas eu não entrei nessa fase de perdas. Eu falei das perdas materiais e das perdas sentimentais. Meu Deus. Eu perdi o meu pai, perdi o Oxi, eu perdi um irmão que bateu com a cabeça nesse período. Eu perdi a minha irmã amada e meu cunhado muito amado também. Minha mãe, tudo nessa fase. Gente, que tragédia. É muita coisa. E aí, seu marido deu força pra você ir lá, porque você tava afim de ganhar o prêmio, um prêmio bom, né, enfim, qual que era o propósito? Nessa fase, eu, quando eu entrei, eu pensei nisso. No dinheiro? Sim, eu acho que todo mundo vai ali pensando no dinheiro, né? Porque eu não precisava ir pra ali fazer mídia. Eu já tinha, tem carnaval, tinha tudo aí. Eu fui porque, né? Mas, quando aconteceu isso com a minha irmã, Dani, eu perdi todo o controle emocional de tudo. E o jogo também não é a mesma coisa. Você vai ficando por ficar. Você pensa que quando você entra na fazenda, você assinou um negócio lá, tipo, qualquer coisa, perdeu um ente querido, quis ser avisada. E você foi avisada. Por quem que você foi avisada? O Wagner esteve lá, mas eu fui avisada pela psicóloga. Pela psicóloga? Pela psicóloga, no sábado à noite, lá na fazenda, quando eu recebi a notícia. Seu mundo caiu, porque ela foi assassinada, né? Você viu as imagens, né? As imagens são tremendas, eu fiquei abaladíssima. Foi assassinada ou ela cometeu suicídio? Ela cometeu suicídio. Foi comprovado isso? Foi, cometeu suicídio. Certo? Ela botou a arma no coração, porque houve uma briga ali, né, entre o namorado dela, atual que ela estava, e o marido. O marido é que levou a arma. Aí ali eles começaram a lutar. Conforme eles estavam brigando, a arma caiu, aí ela pegou. Aí ela ameaçou. Como eles não pararam, ela atirou. Nossa, que sofrimento. Aí quando ela atirou, a arma caiu, ela atirou nela mesma, a arma caiu. Aí o namorado pegou a arma e começou a atirar no marido. E foi assim, eu acho que foi uma covardia, porque não havia necessidade, Dani, entendeu, dele atirar no Márcio. Tirou uma vida assim, deu. E aí ele matou o marido também? É. Aí matou o marido dela. É. Ele virou as costas e ele continuou atirando, atirando. Ele se trancou no banheiro e o rapaz continuou atirando no Márcio. Foi assim, muito cruel. Foi uma crueldade. Eu acho que ele veio estar solidário a minha irmã para socorrer ou não. Ele estava pensando em se vingar, em matar o Márcio também. Você tinha uma escolha ali, ou você iria ver o inteiro? Eu escolhi ficar. Foi outra polêmica. Foi outra polêmica. Você foi muito criticada por você ter ficado na casa. Que acharam que eu quis o dinheiro e não ver a minha irmã. Primeiro que minha irmã já estava morta, já estava de caixão fechado. Eu não ia ver mais a minha irmã. Não tinha mais jeito. Segundo que iam me questionar, feito e fizeram com o óxido. Eu sei o que eu passei com o óxido. Eles não me deram paz. Entendeu? Se eu saísse, eu ia sofrer mais. Porque eles iam ficar tocando o assunto, ia me massacrar mais. Então eu preferi ficar. Ficar resguardada. Porque eu fiquei. Ali eu fiquei me recuperando. Ali eu estava, sabe, participando. Eu estava interagindo e estava esquecendo. E tentando esquecer todo aquele problema. Não que eu saísse. Que eu esqueci tudo. Não, eu saí e sofri. Mas não tanto quanto que eu sabia que eu ia sofrer se eu saísse naquele momento. Então foi uma decisão minha por experiência. Ô Angela, você acha que depois de todas essas coisas que aconteceram na sua vida, essas tragédias, essas perdas, foi aí a sua decisão de se converter? Foi aí que eu comecei a parar mesmo. Quando que você sentiu a presença de Deus na sua vida? Dani, uma coisa assim que eu e meu marido a gente aprendeu. E que eu aprendi muito. Não foi tirando as coisas que eu me voltei para Deus. Foi eu me voltando para Deus com as coisas de Deus, aprendendo a palavra de Deus, que eu tirei todas essas coisas da minha vida. Você foi descobrindo que você era mais feliz ali do que outras coisas? Foi te preenchendo? Isso, essas coisas que o mundo estava me oferecendo só me traziam isso, infelicidade, decepção. Então no evangelho eu estava encontrando uma coisa sólida, amor, paz. É uma transformação assim tremenda, Dani. É assim quando eu me olho no espelho nem eu mesmo me reconheço. Eu amo o evangelho, eu sou apaixonada pelo evangelho. Uma coisa que eu não sabia, Dani. Eu era apaixonada pelo evangelho, sabe, por Deus. Aí eu fico pensando, meu Deus, o Senhor me segurando até aqui pela mão. Eu fui segurada pela mão para chegar o que Deus queria para a minha vida. Esse era o meu propósito. Ele que me segurou até aqui. E eu não sabia que eu era tão apaixonada pelo evangelho. A mudança foi ali. Deu? Foi ali. E você perguntou para mim, sou feliz? Sim, sou feliz hoje. Não me arrependo de nada do que eu deixei para trás. Eu deixei uma vida de 17 anos, de 20 anos, de carnaval, de mídia, tudo que eu conquistei. Não se envergonha disso? Não, e nem me arrependo, não. Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Eu tenho, assim, muito amor em falar do evangelho. Eu não me envergonho. Você pergunta para mim, os seus amigos mudaram? Sim, mudou, sim. Mudou a minha convivência com os amigos. Os amigos passados me procuram mais hoje. Os passados procuram mais hoje? Não. Não procuram? Não, não. Os do carnaval, dessa época? Não, não. Mudou tudo. Mudou o seu ciclo de amizade? As portas se fecharam para mim. Se fecharam? Mas as portas do mundo de Deus se abriram, porque eu fiz novas amizades. Hoje eu sou uma mulher que vivo com as pessoas que gostam, que andam com Deus, que estudam a palavra. É um outro mundo, diferente. É porque antes eu só cuidava da minha aparência, do meu externo. Agora eu cuido do meu interior, do meu espiritual que está faltando. Essa é a mudança. Não é a mudança da cor do cabelo, da roupa, não é isso. É a mudança de coração. De dentro para fora. Tem mensagens para você de pessoas especiais, vamos ver? Roda aí a primeira mensagem, por favor. Conheço a Angela já há oito anos, né? Que eu sou secretária dela. Não me fala! E uma pessoa que eu conheci, assim, da mídia, não pessoalmente. E como pessoa, alguém muito especial no sentido de que ela sempre procura se aprimorar, melhorar algo para ela. Ela é uma pessoa muito batalhadora em relação a tudo que ela busca, se dedica muito. É atenciosa, muito carinhosa por todos. Então, um grande abraço para você, Angela. Que Deus continue sempre no seu caminhar, se fortalecendo, te trazendo mais presença, porque isso é importante. E nós gostamos muito de você. Oi, Angela, tudo bem, amada? Então, amada, parabéns aí pelo sucesso aí, pelo programa. Então, eu estou aqui, olha, para deixar uma mensagem muito carinhosa para você. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua evolução. Muito querida. Parabéns por tudo que você tem feito aí, principalmente por esse lado espiritual que você tem trilhado, passando cinco mensagens maravilhosas para a gente. Amada, mais sucesso para você, porque eu sei da sua luta, eu sei da sua batalha. Parabéns por você ter chegado onde você chegou. Obrigada por tudo mesmo, você é uma pessoa incrível, maravilhosa e iluminada. Pode, senhor. Amada, você também é muito querida. Oi, Angelita. Oi, Simone. Foi assim que eu passei a chamá-la, né? Depois da Fazenda. Vou encontrar tempo a esse mulherão todo aí. Tá bonitona. Mas exatamente isso. Por sua doçura, por suas gentilezas. E, ó, Faça a Fazenda, eu tive a chance de ser madrinha dessa linda união entre você e o Vagre. Muito querida, senhor. E conhecê-la ainda mais. Eu sei que você está vivendo um novo momento. Amém. E novos caminhos, novas escolhas. Isso, amado. Às vezes podem trazer questionamentos de outros ou observações não tão esperadas. Mas tudo bem também. O que eu quero dizer é que eu desejo que você continue fazendo as escolhas do seu coração. Amém. E que isso eu faça sempre, muito, mas muito feliz. Meu amor, minha vida. Angela, falar um minuto sobre você, eu não consigo. Te conheço há 15 anos convivendo dia a dia, minuto e segundos ao seu lado. Mas você é tudo para mim. Amém. Obrigada. Você, como mulher, é o resumo de todas que eu pude conhecer. Você é um conjunto de toda essa beleza. Essas virtudes de uma águia altaneira. Você voa alto. Você é polêmica, mas verdadeira. Você é verdadeiramente mulher de Deus. E sou um felizardo. Amém. E você é o meu lado. E saber que você me ama. Da forma como eu te amo. E com Deus, amor, que eu te amo. Obrigada. Te amo. Te amo. Ah, dá um beijo aqui pessoalmente, vai. Vamos quebrar o protocolo aqui. Já que eu... Ó, que lindo. Ó, o olhinho dele ficou todo emocionado, né? Ó, que bonito. Ele ficou todo emocionado. Não tem como. Ai, que lindo. Que lindo o casal, viu? Sabe como se chama isso? É quebrantado. É o coração quebrantado. É quebrantado, sim. Ó, minha linda. Que delícia, viu? Eu tô muito emocionada, amor. Mas eu tinha certeza que hoje eu podia conhecer um pouquinho mais a sua história. Eu tinha certeza que eu sabia isso tudo de você. Então, tá linda. Muita coisa aí. Muita coisa pra... Não é? E você vai começar com palestras, né? Dos seus projetos. Me conta. Eu tô, assim, me preparando muito, porque as coisas de Deus é assim, né? Você tem que ter temor e tremor. Então, eu tô me preparando. Eu já vou... Tô começando as palestras de autoajuda, né? Até eu dei o nome. Minha transformação pra transformar você em 2020. Ai, que linda. Palmas pra Ângela Busbac. Gente, olha isso. Não, a oficina. Né? O doutor aqui. É o que ele fala, né, gente? Meu Deus do céu. Olha só. Carla Prata, sempre maravilhosa. Eu quero saber dessa cintura, gente. Essa cintura. Dani, eu tô numa dieta que se chama Reset do Metabolismo. São 40 dias. Então, eu já emagreci bem, já sequei bem, viu? Quantos quilos você já emagreceu? Olha, eu comecei a tirar glúten, eu tava com 68. Eu comecei essa dieta, eu tava com quase 66. Agora, eu tô com 60. Menina! Então, foram 8 quilos no total. Tem 15 dias, mais ou menos, de dieta. Quanto tempo você tem de dieta? Faltam 25 ainda. São 40 dias? 40 dias. 40 dias? Dessa dieta do Reset do Metabolismo. Em menos de 40 dias, você já perdeu tudo isso? Tudo, é. Mas como que é? A gente atingiu já o nível que eu queria, então agora a gente tá aumentando as calorias diárias. Mas você consegue ter uma alimentação gostosa, de poder comer alguma coisinha? Sim, sim. A minha alimentação é saudável. Por enquanto, não. Mas eu posso morango. Então, eu como 5 morangos de tarde, assim. Por dia, pode? Por dia, pode. Ah, menos mal. É, menos mal. Mas leite condensado, um chantilly, não pode? Não, mas eu já não como, porque eu não como nem glúten e nem lactose. Nem glúten e nem lactose. Bom, estamos com a presença aqui do doutor Leandro Faustino, que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito bonito você, viu, doutor? Muito obrigado. Já fez plástica? Ainda não. Vai ajudar a gente aqui nas dúvidas, né? Qualquer dúvida que tiver, estamos lá. Markelly Oliveira. Olha o rosto, dá um close nesse rosto, nesses olhos de gatas. Olha quem fala, né, gente? Ela é linda também, né? Não, você é muito mais linda. Olha esse sorriso, olha essa pele, olha esse corpo, mulher. Nossa, eu fico lisonjeada de receber um elogio desse dela. Ai, eu não aguento, gente. Vou ficar metida. Linda, linda de viver. Tudo bem, estava com saudade de você. Faz tempo que você não vinha aqui. Faz um tempinho, né? Ai, que bom. Tenho que passar a vir mais. Riele, cantora maravilhosa, linda. Oi, linda. Está toda trabalhada no dourado ali. Para te ver. Gente, eu adoro ver gente bonita, bem arrumada. Eu fico tão feliz quando você se arruma, você se produz, fica toda linda, assim. Eu acho o máximo. Adoro ver gente bonita, bem arrumada, cheirosa, perfumada. É tudo de bom, né? Mas você merece, né? Vim te ver tem que estar bonito, porque você é linda. Obrigada. E você? Você está super... Levanta para a gente ver. Você está muito linda. Olha esse macacão, que linda. Gostou, amiga. Linda. Dá uma viradinha, gente. Olha o bumbum dela. É seu esse bumbum? É meu. Menina, mas é bem empinadinho, né? Você malha bastante? Eu malho pouco. Não considero bastante. A gente estava conversando agora, né? Eu, assim, eu tenho uma certa preocupação com a mulher que não tem. Gosto de me cuidar, mas não malho horrores, assim, não. E como tudo que eu tenho vontade. Jura? Ai, que raiva de você. Como? A mulherada está brava agora com você. Arrumou inimiga agora, hein? Não, como uma boa mineira, eu sou mineira. Então, quando eu vou para Minas, eu me esbaldo. Bom, Rafael Pessina, que sempre está malhando, mostrando o seu abdômen para jogo. O Rafael, é muita convivência com os famosos, com os galãs das novelas. Você fala assim, o quê? Eu ficar só entrevistando aqui esse homem, tudo bonito e eu não vou me cuidar? Foi isso a inspiração, assim, de trabalhar com tanto famoso? Porque você vive com o famoso, né? Vivo com o famoso e é engraçado, né? Porque você vai entrevistar, sei lá, o Caio Castro, o Caosso está do lado dele, né? Então, você tem que pelo menos tentar chegar próximo de alguma maneira ali. Porque, poxa, imagina dividir a tela com esses caras aí que são galãs da televisão, não é fácil, né? Então, assim, eu até brinco, né? Porque muitos amigos falam assim, ah, pô, mas já está bom, Rafa. Nossa, você está treinando demais, está dieta, não sei o quê, está bom o corpo. Eu falo, está bom para você que trabalha no escritório ali e todo mundo vai para o happy hour, enche a cara, não sei o quê. Eu não, meu filho. Eu trabalho com um monte de celebridade, artista, o pessoal se cuida muito. Falou tudo. O nível é muito mais alto, é muito mais difícil, né, para a gente. O pessoal brinca, fala, acho que é besteira, não é não, o nível é muito mais difícil. Agora, uma pergunta que vai ficar no ar, mas você não responde agora, que eu quero mostrar um VT aqui para vocês. Você já trocou alguma receitinha, assim, com algum famoso, assim, ou o famoso achou que você está tão imperfeito? Tipo, o que você está fazendo aí de você passar uma troca, um troca-troca, vai, assim, no bom sentido. Calma, que no bom sentido, calma. Pensa aí no qual famoso, depois você me responde. Pensa aí, porque agora você vai ver uma entrevista exclusiva com a atriz Sheila Hirsch. Gente, você lembra aquela mulher que ela entrou no Guinness com o peito maior, assim? Nossa, seios enormes. Você lembra? Seios enormes. Então, ela estava lá em Los Angeles e o nosso repórter Fábio Borges conversou com ela. Vamos ver essa matéria super especial internacional. Roda aí. Bem-vindos a Hollywood, a cidade mais glamourosa do planeta. Por aqui, astros e estrelas de todo o mundo desfilam luxo, fama, riqueza e corpos esculpidos com bisturi. Para manter a aparência perto da perfeição, celebridades do mundo todo se submetem cada vez mais aos procedimentos estéticos. Quem não se lembra, por exemplo, da cantora Cher? Com o rosto cada vez mais irreconhecível, a diva tem levantado suspeitas sobre o número de plásticas que já realizou. A celebridade diz ter mexido nos seios, nariz, dentes e puxado a pele do rosto. Mas há quem diga que os procedimentos não param por aí. Será? Quem também não escapa desta lista é a brasileira Sheila Hirsch. Fiz lipoaspiração, eu fiz a retirada de costela, fiz rinoplastia, eu fiz aumento de lábios, eu fiz o fio russo, fiz a abinoplastia, fiz prótese do bumbum e a parte dessas só estéticas. Com um decote ousado e um sorriso que não esconde o orgulho e a admiração que tem pelo próprio corpo, Sheila faz questão de exibir a maior ostentação que tem em sua imagem. A Sheila, Dani, se mudou aqui para os Estados Unidos em 2002 em busca da fama. Conseguiu o que queria ao entrar no livro dos recordes com o título dos maiores seios do mundo. O que a Sheila não sabia é que a transformação quase lhe custaria vida. A gente está com a modelo aqui na calçada da fama para ouvir a história dela. Eu nunca tive muitos seios, sempre tive um seio muito pequeno e eu tinha um sonho de ter esses peitos enormes, sempre fui apaixonada por peito. Não sei, fascina, tem mulher que gosta de academia, eu gosto de peito. Com 10 litros de silicone, Sheila entrou no Guinness como a dona dos maiores seios do mundo. Orgulhosa do feito, a notícia de que precisaria tirar as próteses mudou drasticamente a vida da modelo. Eu, né, tinha os maiores seios do mundo. Quando eu implantei, eu estava grávida e não sabia. E depois eu fiquei com as próteses e três meses tive que retirá-las, né, por causa da gravidez. E depois que eu tive o neném, eu quis reimplantar aqueles implantes. Mas, infelizmente, já não pude mais, porque aquelas próteses já não fabricavam mais aquele tamanho. Então, minha obsessão com seios era tão grande que eu cheguei ao extremo, né, de colocar dois implantes em cada seios. A vaidade cobrou um preço alto. Já tive problema. Em 2011, eu tive uma complicação, foi uma infecção bacteriana e eu tive que retirar até as mamas. Porque eu quase morri, né, com essa infecção. Sem os implantes, Sheila afundou em uma depressão profunda. E depois de lutar para sobreviver, decidiu que se não pudesse colocar os silicones novamente, preferiria morrer. Eu fiquei numa decadência. Eu fiquei muito, muito deprimida. Fiquei com depressão. Na verdade, o sei, o título era tudo pra mim. Eu quis tirar até a própria vida depois de perder esse título, depois de perder esses implantes. Sem conseguir enxergar uma saída, Sheila buscou ajuda na religião e hoje planeja a sua mais impressionante mudança. A diminuição dos seios. O procedimento será feito durante um reality show, o maior e mais importante programa de cirurgia plástica do mundo. Meus seios estão um pouquinho bótidos, estão um pouquinho deformados. E hoje eu penso mais na minha vida familiar, né, cuidar da minha filha. Minha filha está com 10 anos, a Vitória. Então o Vitor está com 20. Então eu estou mais assim, focada na área familiar. Eu não ficaria em peitinho, não, porque eu não gosto de peitinho. Continuarei com o peitão, mas um peitão saudável e bonito. Em Hollywood, a cidade mais glamourosa do planeta, famosos e anônimos desejam a mesma coisa. Você planeja ter o seu peito maior? O peito definitivamente precisa ser maior. E o peito precisa ser menor. Eu acho que você parece ótimo, a forma que você está. Você é bonita e eu acho que você deveria ficar o mesmo. Eu quero esses. Eu quero esses. Você pode ter esses. Você pode ter esses. E aí, doutor? Existe um limite para a vaidade. De Los Angeles, Fábio Borges, para o sensacional. Fábio Borges, querido, um beijo para você. Tô com saudade de gravar com você em Los Angeles, lá na casa do Dr. Ray. Sempre me dando uma ajudinha aí, o Fábio. Ele é incrível, né? Incrível. Um beijo para você, viu? Bom, tem limite, doutor, para a vaidade, assim, para a beleza? Porque a gente viu o caso da Sheila. Sheila, querida, um beijo. Você é sempre muito querida. Você foi uma das primeiras entrevistadas na época, quando eu comecei como repórter, né, do Bom Dia Mulher. Um beijo para você. Tenho um carinho muito especial para você. Que bom que, né, que ela está voltando, né? Está pensando mais na família, né? Está esquecendo um pouco essas próteses tão gigantes, assim, que quase tirou a vida dela, né, doutor? Você viu, né? O caso dela. E eu acho que o limite, Dani, é exatamente esse. É a saúde. Tanto a saúde física, quanto a saúde psíquica, né? Porque você coloca um implante desse tamanho, você vai ter problemas de coluna, você vai ter problemas na própria pele, que ela se distende demais, você tem risco aumentado de infecção, né? Do contrário, se você botar próteses menores, esses riscos são muito, muito menores. Então, assim, o limite é a saúde. Entendi. Você sabe que as pessoas nas ruas têm dúvidas. Vamos tirar as dúvidas dela? Vamos lá. A gente vai saber o que eles têm dúvidas. Roda aí. Ouvi dizer que o Michael Jackson quase perdeu o nariz por conta de tantas cirurgias. Mexer muito no mesmo lugar pode fazer sumir? Doutor, tem esse boato que o Michael Jackson quase perdeu o nariz por conta de vários procedimentos no mesmo local. Existe essa possibilidade da pessoa perder o nariz ou em outra parte do corpo que não pode se repetir a mesma cirurgia tantas vezes? Sim, sim. A segunda cirurgia no mesmo local é sempre mais difícil, né? Você tem uma cicatriz não só externa, quanto uma cicatrização interna também. Então, isso gera uma fibrose. Então, sempre uma segunda cirurgia é mais difícil que a primeira por conta dessas fibroses. Se você mexe uma, duas, três vezes, você também vai diminuindo a irrigação sanguínea, né? E isso aí pode levar a complicações. E algumas complicações, principalmente no nariz, é absorção de cartilagem, perda de pele do nariz. O tecido retrai, né? O tecido vai retraindo e às vezes retrai para um lado, ele entorta para um lado ou para o outro. E cada vez que se opera, a dificuldade para corrigir é maior. Alguém aqui já fez algum procedimento estético, cirurgia? Já fez, Carla? Eu já fiz nariz duas vezes. A primeira vez o médico não fez o que eu queria, né? E aí eu tive que refazer isso. Refazer? A primeira vez, por que você não gostou que você refez, Carla? Meu nariz, gente, era horrendo, horrendo. Não, eu não acredito que você era. Era, era. As pessoas olhavam para mim e falavam... E eu queria ser bonita quando eu era menor. Para, para. Você queria ser bonita. Juro, juro. Não, para. As pessoas olhavam para mim... Conseguiu, né? Eu vou te internar, tá? Elas olhavam para mim e falavam assim... Nossa, como você é exótica. Exótica? E aí eu falava assim, tipo... Ninguém falava assim, como você é linda. Porque o nariz, realmente, ele me embrutecia. Era um nariz, assim, que não tinha nada a ver com o meu rosto. Nossa, ficou lindo. Está muito bonito o nariz dela, não é, doutor? Ficou o nariz. Ficou o nariz. Alguém já fez? Já fez, Rafa? Não, para cirurgia não. Cirurgia não. Já fez, lindona? Só a lipo? Não, eu já coloquei prótese nos seios. Prótese nos seios? Já, já. E coloquei duas vezes. Ah, duas vezes? E quero colocar a terceira. Estou te ouvindo aí bem a tempo. A terceira vez? Por quê? É, porque assim, a primeira eu gostei. Só que a gente sempre quer colocar mais um pouquinho, né? Um volume maior, sim. Só que eu também tenho receio. Ah, mas você está tão bonita assim. Mas você quer colocar maior. Mas você está super bonito com o seu corpo. Você não acha, doutor? Você acha que ela devia aumentar ou não? Eu acho que não. É. Eu acho que está bonito. Ah, eu vou pensar um pouquinho. Não é? Nossa, está lindo os seus seios. Obrigada, Dói. E a moda agora é meio despeitada agora, não é? Não tem a moda do despeitado agora? Com os seios menores, a mulherada está diminuindo. Tenho visto muito fazendo o contrário. Tirando próteses grandes e até tirando as próteses para ficar sem. Você sabe que eu tenho próteses, eu tenho, na época eu coloquei, foi 255. Eu amamentei as minhas duas. O meu peito está mais bonito agora do que quando eu coloquei, porque ele deu uma diminuída, só que ele é bem, não caiu, tipo, está perfeito, está com... Ai, já estou fazendo... Acho que eu já falei demais, já, né? Você já fez algum procedimento? Eu já. Eu já, inclusive, eu passei pelo mesmo problema que ela. Eu troquei a prótese, meu peito era maior. Troquei a prótese, só que ao invés de o médico colocar maior, como eu tinha pedido, mudar do formato do silicone, ele colocou uma prótese menor. Então, tipo, eu fiquei possessa da vida. E agora, tipo, a minha pretensão é colocar uma terceira vez. Não sei quanto. Terceira vez, mulher? Uma terceira vez. Porque eu refiz a cirurgia justamente para ter a prótese maior, mas ele, não sei se ele errou, não sei o que aconteceu. Mas ele colocou uma prótese menor. E em dezembro também, que também deu errado, eu coloquei boca. O que você colocou? A prótese de boca? Eu coloquei ácido e alurônico. Ah, aquele que sai, não é aquele... Ele é o que sai. Só que assim, eu coloquei para ficar mais bonita para o réveillon, para o meu aniversário e tudo mais. Ficou horrível, gente. Você ficou com a boca muito grande? Ficou muito grande. Tipo, o meu sorriso escondeu. Eu fiquei parecendo... Não falando mal, mas a moça ali que passou na tela... Você ficou com aquela boca? Fiquei, fiquei. E aí, você teve que esperar? Não, eu fui lá e pedi para ele aplicar ácido e alurônidase, que é o que reverte o ácido e alurônico. E agora sua boca está do jeito que é? Agora está do jeito que é. Gente, está linda. Eu acho que ainda tem um pouquinho. Eu acho que ainda tem. Mas está linda a sua boca. Mas eu fiz três aplicações do ácido que reverte. Alurônidase. Tem uma pergunta em relação ao negócio da boca. Vamos ver se tem alguma coisa que você falou. Roda aí. Tem muitas celebridades que fazem preenchimento labial. E ficam com aparência de boca de pato. Por que isso acontece? E aí, doutor? Olha, por vários motivos. Primeiro, na primeira semana que você faz, realmente fica inchado. Pela própria manipulação, a boca fica maior mesmo. Então, a gente vê isso na primeira semana. Depois, se ficar muito grande, é porque colocou muito volume. Você tem uma ampola de 1 ml que você aplica. E tem gente colocando aí 5, 10 ampolas, que é muito volume. Tem alguém que chega no consultório com uma foto de alguma celebridade e fala assim Eu quero ficar igual a essa celebridade. O corpo. Você já fez isso? Com o nariz. Com o que eu pedi? Eu pedi para ficar com o nariz parecido com o da Ana Hickman e da Alessandra Ambrose. Jura que você chegou com a foto delas? Cheguei. E o que o médico falou? Gente, ele foi um amor. Assim, eu enchi o saco dele várias vezes. E assim, no dia da cirurgia, eu estava dopada já indo para a sala. Eu vi várias fotos da Ana Hickman e da Alessandra Ambrose na sala de cirurgia inteira. Eu falei, gente, que fofo. Ele vai fazer exatamente como eu quero. E ele falou, Carla, respeitando as suas características do seu nariz, eu vou tentar me aproximar ao máximo, mas não vou copiar o nariz de ninguém. Eu vou apenas pegar as suas características e vou tentar. Mais uma pergunta aí. Roda aí. Tem uma amiga que serrou o dedo dos pés para que ficassem menores. Essa cirurgia pode afetar a coluna e os ossos dela? Gente, para ficar com o pés. Tem de tudo, né? Meu Deus, imagina serrando meu pé aqui. Eu não vou ficar em pé, né? Mentira que tem cirurgia para isso. Tem, tem. Tem muito na China, né? Nos países asiáticos. Eu estou empastada. Os países asiáticos fazem muito alongamento das pernas, alongamento ósseo para poder ficar maior, né? Alongamento? Existe isso? Alongamento da perna. Existe, existe. O que é? Coloca uma prótese? Não, você... Na verdade, você quebra o osso em vários locais, alonga e fixa o osso nessa maneira alongada. E aí, depois, ele calcifica um pouco maior. Quantos centímetros a pessoa pode aumentar com isso? Olha, dá para aumentar bastante, viu? Uns 10 centímetros? Uns 10 centímetros, consegue. O pós-operatório deve ser uma delícia, né? Dolorosíssimo. Imagina, gente, quebrar. Imagina que o negócio não cola, né? Com o Superbond, não cola com nada. Aí fica... E o risco é muito grande? Ah, risco é muito grande, né? Daquele osso ficar instável, daquele osso não conseguir. Não, não é comum. Por mais que não tenha no Brasil, lá fora também não é comum. Não, não é comum. Normalmente, é o mesmo caso das costelas. São cirurgias feitas por ortopedistas, por outros motivos, que alguém tem a brilhante ideia de fazer aquilo, uma cirurgia estética. Ideia ou não, né? Ou não, exato. Que loucura! Roda mais uma pergunta aí. Minha amiga fez um procedimento que congela a gordura do corpo, mas ficou com uma bolha gigante na pele. Isso é normal? Bolha? É uma queimadura, né? Esse procedimento de congelar a gordura é a crioterapia. Ela congela a gordura e faz aquela gordura sumir, né? Depois de algum tempo. Você faz uma inflamação muito grande. Não é normal você ter bolhas, porque se fosse ter bolha sempre que a gente fizesse, não deveria ser feito. Então, o normal é não ter bolhas. Se aconteceu bolha, provavelmente teve algum problema na calibragem da máquina, ou fez demais. Então, isso é um problema. Alguém já teve alguma complicação nesse tipo de tratamento estético, assim? De fazer alguma coisa? Você já fez algum tratamento estético, Rafa? Já fiz. Já fiz algumas coisas. Mas faz muito tempo já. Já fiz essa Crio. Mas é arde demais. Nossa, parece... Você fez aonde? No pneuzinho? Fiz no abdômen. Bom, nós temos um quadro aqui que chama Gente como a Gente. Nós perguntamos para outros artistas sobre beleza e o vice em procedimentos estéticos. Vamos ver o que eles responderam para a gente. Roda aí. Conta para mim. A aparência importante na sua carreira? Cara, acho que não é de todo mundo, né? O meio artístico é uma parada que pede muito... Você está, tipo, minimamente representável, né? Ah, para mim é... Muito importante, né? Mais para mim do que para os outros, né? Porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, senão... Se a gente for viver muito da opinião das pessoas, a gente não sai de casa, né? Eu acho, assim, que no mundo de moda, de Instagram, de marcas, eu acho que conta. Acredimento estético ou cirurgia plástica? Você topa fazer? Você já fez? Como é que é isso para você? Ah, isso para mim é normal. Já fiz várias. Inclusive, fiz duas cirurgias recentemente. Estou me recuperando ainda. Mas eu adoro. Eu acho que, assim, se a pessoa está insatisfeita, tem que cair matando. Vai e faz. Não, eu não... Eu tenho medo dessas coisas, mano, de plástica. Essas coisas de puxar um lado, puxar o outro. Eu tenho meio, sei lá, tenho medo. Não faço, não. Já fiz, gente. Todo mundo sabe. Já fiz rinoplastia. Tenho uns três, quatro anos. Quando eu era bem novinha, eu fiz otoplastia também. Eu sou covarde. Eu tenho receio de algumas coisas. Mas eu me trato, eu me trato. Eu tenho muitos cremes, né? O que você acha dessas pessoas que fazem tudo mesmo para ficar no estilo? Ou tiram a costela, cortam o dedinho para ficar com o pé menorzinho. Assim, tem gente que tira e dá resultado. Tem gente que nem se tira a cabeça e dá resultado. Eu acho que exagerar não. Porque tomar muito cuidado. Que fez isso. Ai, gostei. Então vamos fazer. Daqui a pouco a pessoa é outra pessoa, né? Eu falei para a mulherada, mulher e eu? Eu respeito todo mundo, claro, né? Você pode fazer o que você quiser. A vida é sua, mas o menos é mais. Vamos pegar leve nos procedimentos. A galera está sentando a mão nos procedimentos. E eu acho que o pessoal está errando. Ah, eu não julgo, né? Cada um faz o que quiser. Mas assim, existe. Não tem o que fazer. Mano, eu acho bizarro. Eu acho bizarro. Deve fazer muito mal para a saúde, né? Deve ser muito ruim para o corpo. Mas acho que também cada um faz o que quiser da vida. E fica como achar melhor. Como se achar mais bonito, né? Respeito. Falando sobre cirurgias plásticas. Aqui, procedimentos estéticos. E aí o Rafa, como é o repórter do TV Fama. Todo mundo já sabe. O cara mais conhecida, né? Você sempre está com os famosos. Você pegar você, né, Rafa? Você teve uma evolução, assim, tanto profissional como, né? Você está super sarado. Sempre se cuida. Se preocupa bastante. Porque ele fala assim, eu vou ficar do lado do Cauã, de não sei quem. Caio Castro. Né? Teve esse troca-troca aí? Quanto é com a gente? É muito engraçado. Porque, assim, praticamente em todas as entrevistas, né? Do TV Fama, a gente sempre pergunta. Sempre quer saber o que as pessoas estão fazendo. Para cuidar do corpo. É uma curiosidade, inclusive, do público isso. Uma vez eu fui gravar com o Bambam. Acompanhar um treino dele. E eu peguei algumas dicas curiosas. Por exemplo, uma dica que para mim serviu muito. Que é a história da pele. Que a pele fica muito grossa, às vezes. Você faz dieta. Você faz as coisas. E, meu, a pele continua grossa. Como é que você afina a pele? Água. Muita água. Mas tomar em excesso. Porque quando você dá em excesso para o seu organismo, consequentemente, ele não retém. Ele não absorve. Porque ele fala assim, ah, tem excesso de água. Então, eu não vou precisar reter água porque tem excesso. Então, ele não precisa segurar isso. É a mesma coisa que acontece com a gordura. Muita gente se preocupa. Ah, estou fazendo uma dieta sem gordura. Quanto mais gordura você ingerir, a gente está falando isso com a Carla. Sim. Do óleo de coco. E as pessoas, às vezes, ficam o dia inteiro sem comer. Comem uma vez no dia. Exatamente. Vai engordar mais. E isso é péssimo. Porque assim, quanto mais gordura você comer, obviamente, dentro de um controle nutricional, dentro de um controle... E gordura boa, né? Gordura boa, gordura saudável. Castanha, abacate, esse tipo de gordura animal. Esse tipo de gordura, o seu corpo não vai reter. Então, não vai segurar também a gordura. Então, muita gente estoca gordura porque não come gordura. É isso. Então, a água... Gente, eu vou beber água em cima de novo. A dica da água para mim foi surreal. Porque a água está aqui comigo sempre, né? Foi surreal. Porque hoje eu tomo 5, 6 litros por dia e melhorou muito isso. 6 litros por dia? Mas eu tenho que me policiar, viu? Porque não é normal, assim, você conseguir... É bom que a gente toma o tereré lá, né? Ah, o tereré, então. E te manda a erva, né? Também pode mandar. Pode mandar. Tereré é bom demais, gente. Você aprendeu porque você... Aprendi por causa do Mariano, gente. O Mariano é muito bom. É muito bom. O cara, você fala para o seu marido vir aqui que ele é muito metido, que a gente já convidou ele bastante, ele faz a egípcia. Deixa comigo. Você fala para ele vir aqui. Mulher que manda, né? Você traz aqui. Vamos tomar o tereré junto? Já que você já está tomando? Os dois. Combinado, hein? O tereré é diurético, viu? O tereré é diurético. É diurético. Elimina bastante líquido. É muito. E você sabe como eu faço? O meu tereré, eu falo que já virou paulista, né? O pessoal lá do Maturão, eu falo, nossa, esse tereré está paulista. Porque eu coloco limão e gengibre. Faço uma água batida o gengibre com limão e taco gelo ali e tomo o dia inteiro. Vou fazer assim. Vou fazer. Limão e gengibre. Vou te falar. A melhor é aqui, pra você tomar aqui. Gente, você acredita que o nosso tempo acabou? Ai, que saco. Eu adoro ficar conversando com vocês aqui. Porque eu fico a noite inteira aqui. Mas a Paloma já fica aqui. Tem que acabar, tem que acabar. É, diretor. Oh, meu Deus do céu. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que toda quinta-feira, 10h45, a gente está aqui, na RedeTV.